Fala, animais! E hoje chegamos ao final da série de vídeos sobre Stargirl com o último episódio da temporada Stars and Stripes Parte 2. O episódio abre com a máquina do Rei Dragão sendo acionada e a gente vê a antena que transmite os poderes do Onda Mental saindo debaixo do campo de futebol americano da escola numa cena que é idêntica dos quadrinhos. E nessa mesma cena tem uma teoria que está pipocando pela internet que eu ainda não sei se eu concordo ou não. A gente vê na cena um senhor com uma gravata borboleta, uma roupa que lembra o Johnny Trovoada, o mestre do gênio relâmpago, aquele que está na caneta guardada. Por aparência, ele lembra o Johnny Trovoada, o modelo da roupa lembra, mas as cores estão todas erradas. Ainda é cedo para dizer que não é também, mas fica a dúvida. Já com a máquina acionada e afetando os adultos da cidade, a gente vê pela milionésima vez o cinema da cidade que está com todos aqueles pôsteres de filmes baseados em personagens obscuros da DC e agora tem mais um que é o filme que está em cartaz, o tanque mal-assombrado. O tanque é um conceito criado em 1961 na DC, mais um personagem da Segunda Guerra Mundial. Neste caso, é um tanque no meio da guerra que é assombrado, é mesmo? Pelo general Stuart, um general dos confederados, que é o tataravô do piloto do tanque. Outro que foi afetado pelo poder donamental foi o Justin, que está lá paralisado e a Pantera chama ele, sem querer, de Cavaleiro Silencioso, ao invés do Cavaleiro Andante, que é o nome dele. Só que Cavaleiro Silencioso realmente é o nome de um personagem da DC, que também era Cavaleiro da Tábola Redonda e foi criado em 1955. Mais tarde a gente descobriria que ele é uma das várias reencarnações do Gavião Negro e parte da família Kent, a mesma que adota Superman. Com a sociedade da justiça e da injustiça tendo o confronto final, a gente finalmente vê pra valer o Solomon Grundy, que está num visual bem legal, diga-se de passagem, e acaba apanhando o feio do Homem-Ora. E a gente fica até com dó dele, né? Porque esse Grundy não fala, está sempre raivoso, parece um animal acuado depois que apanha, tanto que o Homem-Ora fica com dó e deixa ele embora. E o Grundy dos quadrinhos, ele teve várias personalidades. Ele já foi maligno, inteligente, ardiloso, um cara que só queria calças também. Falomão Grande quer calças também. No geral, ele é mesmo esse personagem meio irracional, que costuma ser usado pelos outros. Com a ameaça da sociedade da injustiça anulada, com algumas mortes, até meio surpreendentes para a série, a gente vê os personagens voltando ao status quo. O Justin, agora que tem sua memória de volta, parte para procurar o cavalo dele, e ainda diz que pode achar novos soldados, né? Fazendo alusão aos sete soldados da Vitória. Nos quadrinhos, quando ele se despede da Stargirl e do Faixa, ele já está com o seu cavalo, o seu uniforme, todas as suas memórias, mas ele realmente parte em busca de soldados. Ele tinha ouvido falar de uma nova Vingadora Escarlate, e fala que vai visitar um velho soldado, que é o Vigilante. Como todo bom fim de temporada de uma série que já deu bem certo, temos preparativos para a próxima temporada. Um deles é ao mostrar o que parece ser a base da sociedade da injustiça. Vemos o Shade, o Sombra, um dos ex-integrantes, que em episódios anteriores já foi citado como um traidor. Já a Chive invade um depósito que parece ser do mago, inclusive vemos logo de cara o que parece ser o uniforme dele, que fica até na dúvida, porque está escuro, as cores parecem diferentes, mas por ser escuro não dá para ter certeza. Mas vemos outros objetos também, como uma carta gigante de baralho, que nos faz lembrar da gangue Royal Flush, um grupo de vilões que se vestem como cartas, e do qual o pai da Kurt chegou a fazer parte. Mas o que a Chive realmente estava atrás era de um diamante, onde está preso Eclipse, que provavelmente será o grande vilão da próxima temporada. Criada em 1963, Eclipse é basicamente uma entidade que é a encarnação da vingança. Ela costuma ficar presa dentro desses diamantes negros, e quando liberada, ela possui as pessoas. Contudo, em ordem com um final bonitinho, temos ainda uma dedicatória à Curtin Elizabeth Jones, como eu disse lá no primeiro vídeo dessa série. É a irmã do Geoff Jones, criador da Stargirl, que ele homenageou, ela faleceu num acidente aéreo, e acabou virando a base para a Stargirl. Como eu disse, esse último episódio da temporada, foi uma boa temporada, uma boa conclusão, com bastante ação, reviravoltas, alguns momentos mais obscuros, principalmente com a Pantera, que foi um pouco surpreendente, e que até destoa um pouco de uma série leve, diferente das outras da DC. Como o pessoal já sabe, agora ela não fará mais parte do DC Universe, na segunda temporada será exclusivamente da CW, que é um canal com um estilo um pouco diferente, ela não dá tanto estilo próprio para as séries, com exceção talvez de Legends of Tomorrow, que é uma loucura total. Esperamos que Stargirl não fique genérica nessa mudança, pois o maior trunfo da série é conseguir ser ao mesmo tempo uma série mais leve, e mais com cara de gibi, sem ter vergonha de ser quadrinhos. Algo que aconteceu com Flash na primeira temporada, não por coincidência, uma temporada com mais envolvimento direto de Geoff Jones, que é o criador da Stargirl, produtor executivo, desenvolveu o seriado, e escreveu vários episódios. Bom, é isso aí. A gente ainda vai falar mais de Stargirl, é claro, mas enquanto isso, se inscreva no canal, clique no sininho para saber quando sair mais vídeos, e visite lá o falanimal.com.br. Até o próximo vídeo.